Olá, eu quero falar com você que ainda não se decidiu em fazer a sua graduação em Teologia na Faculdade Internacional Cidade Viva. Eu tenho uma excelente notícia para você. Fazendo agora a sua inscrição no nosso curso, você irá ganhar seis meses de acesso à plataforma BLESS, isso mesmo, a plataforma da consciência cristã, e ainda poderá assistir gratuitamente o evento de 2021, além de todo o conteúdo da consciência dos outros anos. Por isso, faça agora a sua inscrição. Acesse ficv.edu.br ou clique aqui no link.